Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã. E a bomba do dia é que Bolsonaro é suspeito de estar por trás dos atos terroristas ocorridos na noite de ontem em Brasília. Indígena preso falou com Bolsonaro no Alvorada, atacou Moraes e convocou pessoas armadas para impedir a diplomação. Sererê Chavante vai cumprir 10 dias de prisão temporária por decisão da Suprema Corte. Após detenção, bolsonaristas queimaram carros e ônibus estacionados próximos à PF e tocaram terror em Brasília. Queimaram carros, expulsaram pessoas de restaurantes. Preso na noite desta segunda-feira em Brasília, o indígena José Acácio Sererê Chavante, de 42 anos, convocou expressamente pessoas armadas para impedir a diplomação dos eleitos, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte, por meio de ministros, como Alexandre Moraes, determinou a sua prisão temporária por 10 dias a pedido da PGR. A decisão foi cumprida no dia em que Lula foi diplomado para exercer o cargo de presidente da República e resultou em protestos de bolsonaristas na capital federal. Um grupo de apoiadores de Bolsonaro depredou pelo menos oito carros e ônibus estacionados próximos à sede da Polícia Federal. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Sererê Chavante pelo menos duas vezes em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, nos últimos dias. Em ambas as ocasiões, ele faz discursos inflamados diante de Bolsonaro, que havia saído para cumprimentar apoiadores. Em 9 de dezembro, o indígena diz que Lula não vai tomar posse, chama os ministros do STF de bandidos e pede para Bolsonaro decretar garantia da lei e da ordem. Dois dias depois, ele voltou ao Palácio da Alvorada e se encontrou com o Bolsonaro. Não entrega o cargo da presidência do país, pediu Sererê Chavante ao presidente da República, que ficou calado. No protesto golpista realizado no Parque Shopping, o indígena levanta suspeitas infundadas contra o processo eleitoral. Houve fraudes, nós exigimos a anulação dessa eleição ou vai acontecer uma guerra civil? Vamos detonar esse povo bandido do STF, diz o indígena, antes de se referir ao ministro Moraes como marginal e vagabundo. Exige-o que o ministro da Defesa Nacional possa prender com urgência esse marginal criminoso Alexandre Moraes, acrescentou nesta segunda-feira, enquanto ocorria a diplomação de Lula, o indígena voltou a fazer manifestações antidemocráticas. Essa atividade pode comemorar hoje, festividade dos marginais, dos bandidos, dos vagabundos, diplomação ilegal, ilegítima, diplomação fraudulenta, criminosa, pode comemorar, mas a nossa decisão, o vagabundo Lula, não vai pôr o pé na rampa, afirmou. Ao pedir a prisão temporária, a Procuradoria-Geral da República diz que ele vem se utilizando da sua posição de cacique do povo chavante para regimentar indígenas e não indígenas para cometer crimes, mediante a ameaça de agressão e perseguição de Lula e dos ministros do STF, Alexandre Moraes e Luiz Roberto Barroso. Na manifestação em tese criminosa e antidemocrática, revestiu-se do claro intuito de instigar a população a tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado de Direito. Um grupo de apoiadores de Bolsonaro depredou pelo menos oito carros e ônibus estacionados próximos à sede da Polícia Federal em Brasília e ainda atirou pedras e paus no prédio da corporação. Eles protestavam contra a prisão de Sererê Chavante. Após o indígena ser levado, cerca de 200 apoiadores de Bolsonaro portando armas de madeira, foram para a frente da instituição para protestar. A polícia tenta dispersar o grupo usando balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Por volta das 20h30, um carro foi incendiado pelos manifestantes. Natural de Pochorel, em Mato Grosso, Sererê Chavante é filiado ao Patriotas. Ele foi candidato a prefeio de Campinápolis, município situado a 658 quilômetros de Cuiabá. Ele teve apenas 689 votos e não foi eleito. Nas redes sociais, o Sererê Chavante se apresenta como o pastor evangélico. E, do golpismo ao terrorismo, o que houve ontem em Brasília teve aval do presidente da República. Polícia do Alvorada, Palácio do Alvorada, vira refúgio de procurados pela justiça. A ordem é prender os vândalos, anunciou no meio da noite de ontem o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal. Mas, até o início da madrugada, nenhuma prisão ocorreu e cerca de 200 bolsonaristas radicais permaneciam aglomerados de fronte a um prédio da Polícia Federal na área central de Brasília. Exigiam a libertação do indígena Sererê Chavante, preso horas antes por ordem de Alexandre Moraes, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Ele é acusado de envolvimento em manifestações antidemocráticas e tráfico de drogas. Sererê Chavante foi preso nos arredores do Palácio do Alvorada. Na noite e domingo, um aviso foi postado nas redes sociais. Dizia que os portões do Palácio estavam abertos para quem quisesse acampar nos seus jardins. Centenas de bolsonaristas, abrigados perto do QG do Exército, atenderam ao chamado, levando cadeiras e agasalhos. Michele Bolsonaro, a primeira-dama, mandou alimentá-los com sanduíches e café. Eles passaram toda segunda-feira à espera de Bolsonaro. E quando ele apareceu, decepcionaram-se com seu silêncio. O presidente limitou-se a saudá-los, levantando os braços. O gatilho da baderna foi, então, a prisão de Sererê Chavante. Enquanto os mais exaltados, de volta ao centro da cidade, tocavam fogo em carros e ônibus e atacavam o prédio da Polícia Federal, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, preso outras vezes e com medo de sê-lo novamente, fazia o caminho inverso. Pediu e obteve refúgio no Palácio da Alvorada, segundo seu advogado. Na ótica bolsonarista, trata-se de livre expressão do pensamento, garantida pela Constituição. Não é. O monopólio da violência cabe ao Estado. Bolsonaro é o principal responsável por tudo isso. Por mais de anos, tentou desacreditar o processo eleitoral. Uma vez derrotado, não reconheceu a vitória. E o fato, minha amiga, meu amigo, é que Bolsonaro é o mentor intelectual disso, e já há, vejam só a foto, vejam só a situação. E o fato é muito simples. O Bolsonaro é o mentor intelectual de tudo o que aconteceu ontem, e inclusive, como mostrou a matéria anterior, ele conversou com o líder dos atos terroristas. Cenário de guerra. Os bolsonaristas tentam invadir a sede da PF no centro de Brasília. Manifestantes vestidos com camisetas da seleção brasileira quebraram dezenas de carros estacionados em frente ao prédio da corporação, incendiaram e apavoraram a população. Atacaram até delegacia. Entraram em restaurantes e expulsaram as pessoas que estavam dentro dos restaurantes que saíram apavoradas. Muitos bolsonaristas se sentiram apavorados por aqueles que eles apoiam. Apoiadores de Bolsonaro tentaram invadir na noite de segunda-feira a sede da Polícia Federal. E os manifestantes do QG do Exército participaram do vandalismo, diz o governo do Distrito Federal. O secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo Souza, afirmou que parte dos vândalos que tacaram fogo em carros e containers depredaram pontos de Brasília. Vídeos bolsonaristas mostram eles cometendo atentado contra a delegacia. Veja só aqui a delegacia totalmente depredada. Os bolsonaristas que participam da ação violenta em Brasília cometeram um atentado contra a 5ª Delegacia de Polícia, Asa Norte, na noite de segunda-feira. Mesmo com os atos de vandalismo, ninguém foi preso por esse ato. O governador do Distrito Federal diz que a ordem é prender os vândalos. A confusão começou na sede da Polícia Federal, na capital federal, onde apoiadores de Bolsonaro tentaram invadir o prédio, depredaram e incendiaram carros e ônibus. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, informou que acionou todas as forças policiais na noite de segunda-feira para conter o conflito causado por bolsonaristas e que a ordem é prender os vândalos. A manutenção do acampamento bolsonarista em Brasília, diante do quartel, será reavaliada, diz o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Júlio Danilo Souza Ferreira ponderou, no entanto, que o governo distrital não tem jurisdição para retirar os manifestantes da área, mas afirmou que mantém contato com o Exército. E o cacique preso pela Polícia Federal recebeu apoio financeiro de um fazendeiro de Mato Grosso, Didi Pimenta, fazendeiro com propriedade em Campinápolis, Mato Grosso, onde mora a família do cacique preso, pede pics em vídeo divulgado em grupos. O indígena José Acasso Sererê Chavante, preso pela Polícia Federal na tarde de segunda-feira, conhecido como cacique de Sererê, estaria sendo financiado pelo fazendeiro paulista Didi Pimenta, natural de Arassatuba, que tem propriedade em Campinápolis, Mato Grosso. E a polícia dispersa atos em frente à Polícia Federal e o Hotel de Lula. Bolsonaristas deixam rastro de destruição com ao menos um ferido. Manifestantes antidemocráticos chegaram a tentar invadir o prédio da Polícia Federal em Brasília após prisão de indígena. Após cerca de três horas de protestos, a Polícia Militar do Distrito Federal conseguiu dispersar os atos antidemocráticos. E, por fim, aliados de Bolsonaro vêm presidente sem saída com manifestantes nos quartéis. Simplesmente, minha amiga, meu amigo, resumindo a matéria para você. Muito provavelmente os aliados acham que Bolsonaro vai se desmoralizar com os manifestantes porque nada vai acontecer. não vai ter golpe e eles vão se voltar contra Bolsonaro. E ele é o mandante, o principal autor de tudo o que está acontecendo no país. Quem quiser acabar com a bagunça, prenda Bolsonaro. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estará de volta ao meio-dia. Senhoras e senhores, nós agradecemos a vocês.